Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu hoje trago-vos um vlog, um vlog do meu fim de semana apesar de já estar a começar na quinta-feira a ideia é mostrar-vos um pouquinho do meu fim de semana e também uma coisa que vai acontecer hoje e que vocês vão ver em breve, ainda neste vídeo Eu hoje fiz assim, uma maquilhagem eu estou assim com os olhos a carmejar porque eu estava a tossir fiz um rabo de cabelo e o meu cabelo está assim loirinho, né? vamos ver como é que ele vai acabar este vídeo eu estou super ansiosa para saber como é que vai correr a mudança de visual que eu vou fazer hoje, por isso vocês querem ver tudo, tanto a mudança visual de hoje como a minha ida ao Porto a minha ida ao Porto, ainda não sei se vai ser amanhã à noite ou se vai ser no sábado de manhã e também a minha ida à Lisboa no domingo, se vocês querem ver tudo é só continuar a assistir, vejam comigo não se esqueçam então também do vosso gosto se gostam deste tipo de vídeos e inscrevam-se aqui mais no canal e depois digam-me nos comentários o que é que acharam do vídeo digam-me também o que é que vocês pensam digam-me neste momento o que é que vocês pensam que eu vou fazer ao cabelo mesmo, vamos ver o que é que vai acontecer nem eu sei bem, né? estou entusiasmada bom, vou trabalhar, vou vos mostrar primeiro o look vou trabalhar e depois falo então, mostrando o meu look eu estou assim com uns brincos pequenininhos que foi uma prenda de uma amiga esta camisa da Primark que eu já vos mostrei no vídeo de compras custou-me 6€, eu gosto muito dela o tecido é muito bom estas calças, tão bem são da Primark são umas calças de fato depois estou com as minhas camper mas vou levar o meu sapatinho do Manuel Alves para usar no trabalho porque elas são assim assim como está a friote vou levar este casaco e depois um casaco de couro por cima bora lá então tomar um pequeno almoço e partires para trabalho bora e aí enfim tem porque eu 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 Já fui trabalhar, agora bora conduzir para a cabareira. Vamos lá. 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 Agora regressar a casa e já vos falo. Já jantei uma sopinha e queria vos mostrar então o que eu comprei para o meu cabelo. Comprei este kit aqui mesmo no salão da Catarina também, que já passou certamente imagens do salão. é para brilho, diz que tem mesmo purpurinas e depois também com a oferta de, ainda nem vi o que é, é um verniz, aqui parece-me, se calhar é um batom, não tenho a tristeza, tem um verniz e um batom, aqui, e depois então tem o shampoo, que também é máscara e, ah, aqui é a máscara, isto é a máscara, iluminadora e o shampoo, iluminador, e depois conto-vos o que é que vou achar desta marca, bagunça, 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 pré-viagem, agora vai continuar, alô, alô, ainda estou muito vermelha, mas já estou bem melhor, nem consegui falar com vocês, sinceramente, porque fiz aqui uma alergia, a preparar a mala, e voltar a passar imagens, estive a preparar a mala, estive a preparar algumas coisas sobre o vídeo de sábado, estive a tratar das coisas todas aqui do telemó, porque tinha muita coisa no telemó, de fotografias e assim, e assim também, para poder gravar para vocês no fim de semana, até porque amanhã já não regresso a casa, é só regresso a casa, só vou dormir nesta caminha, na segunda-feira à noite, ou seja, é verdade, vou sentir falta dela. Então, eu ainda me estou a habituar ao cabelo, mas eu depois vou mostrar-vos os mais, e falar-vos os mais, até porque hoje é o primeiro dia, e segundo a caboeira, amanhã é que eu vou perceber bem a cor dele, mas neste momento está assim, para vocês terem noção, e agora vou descansar, que amanhã é dia de trabalho, e dia de viaxar aqui. Alô meninos, eu não vou falar muito com vocês, porque o meu rosto ainda está muito mau, agora está cheio de maquilhagem, por isso é que eu consigo falar com vocês, mas, para vos dizer, então, o meu cabelinho está assim, eu já tenho tudo mais ou menos organizado, eu tenho a roupa para o bar, aqui embaixo temos a mão, o computador, a bolsa, agora vou levar o pequeno almoço, ai, queria-vos mostrar os meus brincos, não os há muito tempo, mas estou bastante tempo, estou com esta camisa que eu adoro, 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 calça de ganga, calça de ganga, e as minhas são semidos. A CIDADE NO BRASIL 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 Já estou pelo porto novamente. Vamos lá. Bom dia, Porto, bora lá regressar a viana, bora, bora, bora. Acabei de chegar a casa depois de um dia de trabalho. Estou toda acabada, meu Deus. E a minha recepção é muita roupa para arrumar, que veio de lavar, mala para desfazer, coisas para organizar para amanhã. Por isso, eu agora vou me despedir de vocês. Tenho muito o que fazer. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi um mega vídeo. Ainda não sei se vou dividir isto em dois ou não, mas em princípio acho que não. Acho que vou colocar só assim umas partes. Antes de acabar o vídeo, queria dizer-vos então que a minha queimadura barra reação alérgica já está muito melhor. Já praticamente não se nota. Vocês podem ver se está vermelho, mas de resto já me sinto bem melhor. Tomei a medicação. Deve que ser, porque estava mesmo num estado muito mau. Mas agora já me sinto bem melhor e mesmo do rosto o cabelo está tudo ok. Vou fazer a lavagem dele hoje, por isso vamos ver como é que vai correr. E depois mostro-vos mais coisas no outro vídeo. Isso, bora lá então terminar este vídeo. Espero então que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então do vosso gosto. Inscreva-se e inscreva-se no canal. Vemos-nos muito em breve. Beijinhos. Tchau.